Vai me chamar o Dudu que parece que tem coisa boa aqui sobre a Nutrilá, onde eles estiveram vendo de perto como se fabrica esse sabão em pó. Vem pra cá, Dudu. Vamos lá. Conta pra gente aí, Dudu. Conta pra gente aí como é que vai ser a segunda parte da nossa Nutrilá. Vamos lá. Olha, a segunda parte mostrando ali, eu muito apaixonado ali pelo Campo Fabril, é sempre uma honra estar com a Nutrilá. E a gente vai mostrar ali mais detalhes da produção do sabão em pó, tem os detalhes também da fabricação da vela. Então tem muita coisa bacana pra você que está em casa sentadinho, a difusora leva essa informação pra você que está aí. Então vamos comigo, vamos com o Zé, segue a gente, vamos acompanhar essa imagem. Compartilhe só. Vamos lá. Isso aqui é todo o Campo Fabril da Nutrilá e aqui a gente está no coração da fábrica, onde o sabão se transforma em pó, tá certo? E que bacana, nesse dia tão maravilhoso, nesse dia quente, gostoso de fazer gravação, a gente está aqui conhecendo o coração de uma fábrica de sabão em pó. Eu sempre fui apaixonado pelo Campo Fabril, sempre fui apaixonado por essas curiosidades. Estou honrado, feliz em dividir isso com vocês. Pessoal, isso aqui é fantástico, fantástico. O que você só acompanha no segue eu. Pessoal, já num dos últimos processos da fabricação de vela, eu vou encontrar aqui com um cara que é domingos e não sábados. E é ele que vai mostrar pra gente como que se encaixota a vela. Qual o número de vela que você está encaixotando? Cinco extra. A cinco extra é a mais fina ou é a mediana? Média. Show de bola. E olha só, pessoal, ele está aqui encaixotando. Domingos, há quanto tempo você já está trabalhando com isso? Um ano e meio. Ih, um ano e meio, deu pra pegar essa prática todinha? Eu não sou bem prático não, mas a gente já levando. Ele não é bem prático, pessoal. Vai eu tentar encaixotar essa vela aqui. É dez minutos por caixa. Ele não é muito prático. Seu Domingos, brigadão. Bom trabalho pra você aí. Eu vou deixar você com toda essa praticidade aí. Bom, pessoal, depois de todo esse tour pela fábrica Nossa Senhora de Nazaré, a gente está aqui, ó, com o produto final. Essa é a vela que dá luz quando falta energia. Essa é a vela que a gente acende ali na igreja. E dentro de todas as mil e uma utilidades que a vela tem, a gente veio aqui mostrar essa curiosidade pra você. Como que é fabricada a vela. Então, segue eu. Curte, comenta e compartilha. Pablão, eu queria te agradecer por receber o Segue Eu aqui dentro da sua fábrica. Dentro de todo esse processo apaixonante que é o Campo Fabril. Eu queria te agradecer de coração que a gente está aqui. Obrigado. Pessoal, isso aqui é o nosso Maranhão, é o meu Maranhão, é o seu Maranhão. E a gente está aqui com um dos maiores empreendedores do nosso estado. E isso é, de coração, isso é fantástico. É o Segue Eu gerando valor pra você que está aí sentadinho em casa, só nos assistindo. Então, curte, comenta e compartilha. Bom, pessoal, e aí? Vocês gostaram de conhecer como que se fabrica um sabão em pó? Já estou aqui no processo final. Eles já estão em fardos. E esse aqui é o sabão em pó no Trilá. Cheirinho de roupa limpa, sempre. Olha aí, ó, pra vocês. Pena que vocês não vão poder sentir esse cheirinho agora. Só quando comprar o sabão no Trilá. O Campo Fabril é apaixonante, é incrível. Eu estou vendo aí dois funcionários que não têm visão, né? É. Visão com sentido do olho, mas tem a visão para trabalhar, né? Rapaz, e eles têm uma prática, um tato ali. Eles mexem naquele negócio ali com uma praticidade tão incrível. Isso é um exemplo, viu? Pra você que tem dois olhos, enxerga bem e às vezes não quer enxergar aquilo que você está vendo, né? Exatamente. Como se diz na show, não quer enxergar o que está vendo. Bom, pessoal, pra quem quer acompanhar mais detalhes, ficar por dentro de mais coisas do Segue Eu, dá uma corrida lá na página do Facebook e do Instagram, dudu.segueeu. Quero mandar um abraço carinhoso aqui pro Egberto, pro Alex da WhatsApp, LFG e toda a equipe que está ali com muita garra assistindo o Segue Eu. Muito obrigado e fiquem com Deus. Obrigado.